As crenças dizem que o lobisomem é o sétimo filho de um casal cujos anteriores tenham sido todas mulheres. Na primeira terça ou sexta-feira de lua cheia, após o décimo terceiro aniversário, o menino sai pela noite em uma encruzilhada sem volta, transformando-se em uma criatura metade homem e metade lobo. Com uma grande sede por destruição e sangue, matando, destroçando e devorando pessoas e animais. Mas se sua vítima fosse mordida ou arranhada pelo monstro e por sorte conseguisse sobreviver, também seria amaldiçoada com a licantropia. O amaldiçoado só retorna à sua forma humana após o nascer do sol. A única maneira de se matar um lobisomem é através de uma bala ou material cortante feito de prata. O amaldiçoado muitas vezes acorda com suas roupas rasgadas e sujas de sangue, não fazendo ideia de seus atos. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas pelo mundo. Poucos sabem, mas o lobisomem é originário da antiga Grécia. Os gregos contam que o lobisomem era um antigo rei chamado Licaon que tinha sido punido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. Os gregos contavam que Licaon era um rei cruel que assassinava todos os visitantes que hospedavam-se em sua casa. Zeus, disfarçado de viajante, foi ao palácio de Licaon verificar se isso era verdade e durante o jantar, Zeus percebeu que Licaon tentou servi-lo carne humana. Zeus, furioso, então destruiu o palácio e o amaldiçoou e transformou o rei em uma criatura metade lobo e metade homem. Essa lenda chegou ao nosso país através dos colonizadores europeus e sofreu diversas mudanças ao longo do tempo.